Oi gente, tudo bem? Apreciei meu cabelo rebelde Porque daqui a pouco Essa rebeldia vai acabar Porque eu vou bem fazer progressiva nele Olha isso aqui Enfim Gente, eu acabei de gravar um vídeo Falando de perfumes que eu posso tomar banho com eles Que não fixa, não exala É uma decepção Mas Em compensação, existem outros perfumes Que inclusive são bem baratos Que a gente imagina que não fixa nada Pelo preço As pessoas olham como perfume de pobre As pessoas tem preconceito Muita gente tem vergonha de dizer que tá usando Por serem baratos A gente deveria ter orgulho de falar Esse perfume bom que você tá usando é qual, Vô, mano? Nossa, esse aqui é da Avon, menina 10 reais A gente deveria ter orgulho de falar, né? Mas enfim, as pessoas têm vergonha Pra quem não sabe Essa linha aqui da Avon, Aquavibe É uma linha muito boa Eu não sei se já tiraram de linha Parece que agora que a Natura tá dominando a Avon Eles tão tirando várias coisas de linha Até porque a Natura é super sustentável Né? Tudo tem que ter pimenta Eu acho que eles querem meio que transformar a Avon Numa coisa mais sustentável Que eu gosto bastante Mas eles tão tirando muita coisa de linha Quem sabe eles não vão só reformular Deixar de uma forma que não agrida a natureza Reformular algumas coisas e vão trazer de volta A esperança é a última que morre Essa linha com a Vibe Eu não sei se eles tiraram de linha Mas é uma linha muito boa Que exala muito Quem tem sabe disso Que exala Exala Vem uma quantidade generosa Quase 300ml É litrão mesmo Pra demorar a cabada Pra você usar E a sua família toda usar Tu compra um negócio desse Que cheiro bom Esse de Amora Eu não sei se ele ainda existe Você compra um negócio desse Dá pra você usar Seu esposo usar Seu filho usar Até porque é um cheiro de Amora Super unissex E gente É muito gostoso Demora a acabar Exala E é baratinho Mas Ah, eu não quero andar com cheiro de Amora Tem várias outras fragrâncias Dificilmente Alguma fragrância dessa linha Não fixa Tá Já contei pra vocês Uma história Que eu dei de presente Com uma vizinha minha Que infelizmente já faleceu Umzinho desse Não lembro se exatamente Se era de Amora Não lembro Eu acho que era E aí o filho dela Eu já tinha andado E saí elas de um tempo Né Porque isso aqui dura pra caramba Saiu tudo perfumado Eu falei Nossa, então que cheiro é esse? Nossa, muito bom, cara Aí ele Ah, não sei o que Eu falei Pô, sério? Isso tá muito cheiroso Que perfume é esse? Aí todos os ingressos Pra falar que tá usando O perfume da mãe dele Aí ele vem carregando eu te mostrar Aí ele levou lá No guarda-roupa dela E me mostrou Esse aqui Eu falei Eu que dei Gente, fixa muito Exama muito A casa tava toda perfumada E um cheiro gostoso, sabe De gente limpa Bem cuidada Eu amei Fixa muito Vale muito, muito, muito a pena Nem que você use Como aromatizador de ambiente Pra perfumar a casa Porque nenhum aromatizador de ambiente Não é tão barato Quanto isso aqui Não sei como que a Avon Consegue deixar tão barato Esse daqui também eu gosto Tem muita variedade Gente Eu tô trazendo só os meus preferidos É lógico Que se eu fosse mostrar Mesmo os meus preferidos Eu ia mostrar o de maracujá Sal de pitanga Mas muita gente falou Que sal de linha Eu não quero ficar deixando vocês Com água na boca Mas esse aqui De maçã e damasco Também é muito bom Eu uso bastante No pós-banho Ai, que delícia Engraçado Que eu sinto um cheiro nele Sabe de quê? Mentos Aquela bala mentos Aquela de fruta É o cheiro desse Muito bom Deveria ser Salada de fruta O nome Esse aqui também É muito gostoso Fixa muito na pele Eu gosto muito Porque eu acho que Eles dão uma sensação De refrescância na pele Inclusive tá escrito Aqua Vibe refrescante De banho de amor próprio É Eu uso muito no pós-banho Em dias que estão mais quentes Hoje, por exemplo Tá frio Tô sem casaco Mas tô aqui morrendo de frio Deu tempo eu botar meu casaco É Em dias mais quentes Mais, né Que você quer um frescorzinho no corpo Eu gosto de passar esses Eu adoraria que tivesse borrifador Confesso que eu já me acostumei De colocar assim na mão E passar pelo corpo Então não me incomoda Mas eu ia gostar mais Se fosse Até porque Quando você passa assim na mão Você não pode ficar encostando aqui Porque pode contaminar o perfume Né E segundo Que eu tenho necessidade Depois de lavar a mão Porque eu tenho medo de pegar alguma coisa pra comer E acabar sentindo o gosto do perfume Porque transfere Então eu prefiro spray Mas eu acho que Como sempre foi assim Eu já acostumei Sabe E é muito bom Já é barato demais Aí daqui a pouco eles botam um borrifador O negócio vai pra 50 reais Então eu já não quero Assim já tá de bom tamanho Tira de linha não Isso aqui é bom demais Outro que eu gosto muito É esse aqui Pretty Baby Engraçado que antigamente Acho que só existia o Baby Smell Pretty Blue Quais são os outros, gente? Enfim, tinha uns quatro aí Não era Não sei se era erva doce Mas tinha uns quatro Só que era de lei Depois eles começaram a lançar Esses diferentes Eles começaram a lançar Tipo amora Pitanga Maracujá, né E depois eles vieram Trazendo esses de mix De duas frutas juntos Maçã e damasco Tem o de abacaxi com coco Tem... Eles lançaram recentemente O de melancia Eu tô achando bem legal O que eles estão trazendo, né Estão inovando Estão investindo nessa linha Que por sinal É bem gostosa Mas antigamente Era mais nessa vibe aqui, ó Pretty Blue Que por sinal Era o meu cheiro da adolescência Eu sempre falo pra vocês, né Na adolescência Na infância Eu não tinha muito perfume Pera aí Na infância Eu não tinha muito perfume Mas na adolescência Eu tinha uma coisa ou outra E eu lembro que o Pretty Blue Era um dos que eu usava E eu amava esse cheiro Cheiro Eu falava cheiro de perfume caro Ele basicamente é lavanda Mas é uma lavanda aconchegante Gostosa demais, gente Me dá até uma certa nostalgia É o tipo de perfume Que você passa todo dia Ou no frio Ou no calor Tanto faz E você usava cheiro De pessoa que se cuida Né Ele é forte Ao ponto de você Nem precisar passar muito Engraçado que a gente vê, né Não, porque Pode até fixar Mas tem que tomar banho dele Não, não tem Avon nota 10 Pra essas fragrâncias Super arrasou E aí pra deixar melhor ainda Eles tinham O Baby Smell Que eu até tenho Mas eu não trouxe ele pra cá O Baby Smell É puro cheiro de bebê Então assim Quem tinha o sonho De ter Mamãe e bebê Que sempre foi caro Da Natura Ia lá e comprava o Baby Smell Que basicamente É o mesmo cheiro Né Que depois que lançou Mamãe e bebê Lançaram vários Parecidos É mais barato E existia o Baby Smell Existe ainda Agora Eu acho que é recente Que eles lançaram Pretty Baby Que nada mais é do que A Junção do Pretty Blue Com O Baby Smell Virou Pretty Baby Gente Isso aqui é uma delícia Pra mim Virou o melhor da linha Porque ele traz lavanda Ao mesmo tempo Do aconchego do bebê Ai gente Uma sensação muito boa Uma vibe muito boa Um cheiro de calmaria De paz Sabe Então assim Se você só puder ter um Eu indicaria esse aqui É um cheiro bem delicado Exala bastante Mas transmite uma certa delicadeza Um romantismo Uma meiguice Sabe Acho que todo mundo Deveria ter umzinho desse em casa Pra passar por aí Banicinho No pescoço Uma delícia Não precisa tomar banho deles Pra fixar Pelo menos esses aqui Que eu estou citando De maracujá também Mesmo que tenha saída de linha Se você achar por aí Ele fixa bem É O de pitanga também De pitanga inclusive Acho que é o mais forte de todos É Não O mais forte é o Pretty Blue Enfim Tem várias nessa linha Que são muito boas O de melancia não fixa tanto Mas tem um cheirinho gostosinho sim Só que é mais leve Então no verãozão Que tudo incomoda O de melancia Vai ser bom Enfim Gente É uma linha Que a vó não deveria tirar Porque São baratos Fixam pra caramba Pelo contrário Eles deveriam inovar Trazer cada vez mais E se não for pra ficar tão caro Poderia botar um sprayzinho Que a gente ia gostar bastante E é isso Esses são super baratos As pessoas fazem pouco caso Tortem o nariz Fazem cara de lojo Tem vergonha de dizer que usa Mas são maravilhosas Eu não tenho vergonha nenhuma Se puder Eu teria assim Uns cinco de cada um Ainda sairia presenteando Nossa Eu se daria isso de presente Como se fosse uma porcaria Lógico gente Pelo amor de Deus Não é só mamãe e bebê Que é bom não Só porque é caro A gente tem que parar com isso Sério Vamos dar valor Nosso dinheiro Investir nosso dinheiro Em coisa barata Também que é boa Porque não é só porque é barato Que é ruim E não é porque é caro Que é bom também não Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Dá um joinha Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau Tchau